Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste nosso programa através da rede YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela no vídeo. Com a roda traseira mais de 80 km por hora, mostrando o total equilíbrio com a Swiss Red 750 cilindrada. Incendiando a pista. Olha só que loucura. Um show de equilíbrio. Fechou o oitinho pra galera na Massa do Infinito. Quem gostou pode aplaudir. Aplausos 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 Falou bem que é uma mulher da plateia, a mulher escolhida mesmo, não é da sua equipe. Ela é escolhida. É escolhida. É escolhida? Agora, mais um detalhe para dizer que ela começou da apresentação da sua, que eu vou apresentar do meu canal. Aham. Lembrando você, onde vai contratar você com o pessoal que é mais trouxa e coisa assim? Bom, para me contratar é simples, é só ligar para mim. É, claro. Aqui é o 1439-1933-4021. Ou entra em contato pelo Instagram, o cachorro-montoshow, meu like, o WMS. O Filipe tá gritando aí, querido. Ou então pelo Facebook, que é o Cachorro-montoshow ou o cachorro-montoshow também. Cachorro, muito obrigado pela sua presença no canal do jornalista Menino Cazate. Eu que agradeço, viu. Toda a sua apresentação nós vamos mostrar em redação, tá bom? Reciclo. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Valeu. Tô Samuel, tô Samuel aqui, tá vendo aqui, Samuel? Tá bom, eu tô noventa e sete, né? Trinta anos, tá noventa e sete. E já doei, mas hoje não. Quando vi que agora me preocupar, E lembre-se, não julgue o homem pelos seus capítulos. Pelos brancos, e sim pelas suas atitudes, Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. E aí, o homem, verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.